A primeira vez que fui à internet foi já em Portugal, porque no Brasil não tinha acesso à internet. Foi em Portugal, quando tive o meu primeiro computador e na maior parte das vezes utilizava para trabalhos de escola. Não era o que é hoje. E usava também muito o Messenger, na altura, para falar com os familiares no Brasil. E foi assim que eu comecei a usar a internet. De escada, com o telefone. Na altura, se tivesse alguém a usar o telefone por todas as chamadas, não podíamos usar a internet. Eu acho que só tive menção da importância da internet quando já estava no meu quinto, sexto ano. Quando, de repente, os trabalhos da escola já não eram tão difíceis de fazer, porque bastava fazer uma pesquisa no Google ou no SAP e conseguíamos ter toda a informação que nós precisávamos para fazer os trabalhos. Ou seja, aí eu comecei a perceber que aquilo, de facto, era uma ferramenta poderosíssima. Mas sem ter a noção que tenho hoje. Mas foi nessa altura, quinto, sexto ano, para trabalhos da escola. E depois, que ao longo do tempo, com o crescimento da internet e do Google, especialmente, é que a pessoa vai percebendo o potencial todo que aquilo tem quando marcas começam a entrar na internet. Quando, de repente, deixa de haver internet para informação institucional, foi como ela surgiu, de repente, temos marcas e comunicação e toda uma série de coisas, conteúdos, a acontecerem na internet. Aí é que uma pessoa faz o clique e percebe que a coisa mudou. Eu comecei a poderar ciências da comunicação e, durante o tempo da licenciatura, estive muito envolvida em projetos ligados ao jornalismo, jornalismo digital e online. Depois, entretanto, quando comecei a estejar numa agência de comunicação, comecei a olhar para a comunicação de uma forma muito mais estratégica e objetiva do que de uma forma propriamente de conteúdos. E comecei a perceber que havia, de facto, potencial no mundo digital. Foi quando também deixei a parte de relações públicas e passei para a área digital. Estive durante seis meses numa agência de 5-minute manager. Depois passei para uma agência, sei criativo, com foco em offline, mas com algumas coisas a acontecerem em digital. E agora, neste momento, trabalho exclusivamente com o digital. Claro que, muitas das vezes, o digital estende-se offline e vice-versa, mas o foco é digital e redes sociais. Portugal ainda não está a viver a revolução digital como se vive nos países, como os Estados Unidos ou como o Brasil. Acho que ainda há muito por fazer e acho que ainda não se faz porque quem toma essas decisões, os brand managers, as pessoas que estão à frente de grandes empresas e que tomam essas decisões, não percebem o que é o digital e, como não percebem, têm medo de investir no digital. Ou seja, preferem continuar a fazer aquilo que fazem porque fazem bem e não sair da sua zona de conforto do que investir naquilo que é o futuro. E eu percebo isso cada vez mais que vou a reuniões com clientes, percebo que há coisas fáceis de fazer que os clientes não fazem porque não sabem que é possível que se faça. Então, ou seja, choca-me um bocadinho perceber que há muitas pessoas que estão à frente de grandes marcas, que estão a tomar decisões importantes, que não têm a mínima noção do que é o digital, do impacto que têm, como é que pode ser alavancado, como é que pode servir para ajudar, comunicar, para vender marcas, para vender ideias. E sim, em Portugal ainda é um mercado muito verde. As pessoas não percebem-se mindset porque também não investigam, não saem da sua zona de conforto. Vemos aí empresas que fazem publicidade tradicionalmente offline que agora começam a fazer propostas digitais e olham para aquelas propostas e pensam, isto digital não tem nada. Limita-se a simplesmente reproduzir um conceito de offline numa página de Facebook, num m-rack, num formato digital, mas não são campanhas digitalmente nativas. Ou seja, é simplesmente uma adaptação do que fazem offline para o digital. E nesse sentido é que eu acho que está a ver. Ou seja, as pessoas sabem que o digital existe, estão lá as ferramentas, mas simplesmente limitam-se a reproduzir conteúdos do offline para o digital e não a criar conteúdo de raiz que seja digital e que seja suposto nascer, viver e morrer no digital. Por isso é que acho que ainda não estão preparados nesse sentido. Tem consciência sim de que existe o digital e da importância digital, não tem a consciência de quão nativo o digital é, de quão nativo pode ser para as pessoas que lá circulam. E depois há aqui uma questão importante que é, as pessoas que estão nestes cargos de decisão, estes decisores, de certa forma são pessoas mais velhas que olham para pessoas mais novas que trabalham na área e têm um bocado dificuldade em reconhecer que os mais novos têm mais de uma determinada coisa do que eles. Ou seja, é válida a experiência que eles têm, mas também é válida a experiência e o know-how que nós temos porque nós já nascemos, eu considero-me uma pessoa muito jovem, que nós já nascemos e vivemos nesse ambiente que para nós era digital, e sempre foi. Eu ainda passei por uma fase de transição, mas a partir do meu quinto ano para mim foi tudo digital. Ou seja, não me lembro a última vez que construí uma enciclopédia. Eu não sei o Wikipédia, né, que é uma enciclopédia online, mas também me conta. Mas não me lembro, ou seja, tudo aquilo que faço é digital. E tendo que seja digital. Eu acho que dos meios todos, nós temos aumento entre a imprensa, rádio e TV, eu acho que a imprensa é aquela que mais facilmente consegue adaptar o digital. Ou seja, cria-se um site online, está lá a notícia, a notícia é partilhada numa rede social, é partilhada numa história, temos a ligação que redireciona para o site, ou seja, acho que a imprensa, de todas elas, é que ela consegue ter uma origem mais digital e até faz sentido devido ao valor de notícia das coisas. Hoje em dia as coisas têm um valor muito efêmero. E isso acho que a imprensa beneficia-se disso. Se é perfeito, não acho que seja. Mas acho que é aquela que faz melhor. Dos três meios, entre imprensa, rádio e TV, acho que a imprensa é aquela que faz melhor a comunicação no digital e em digital. Por isso, em Portugal não temos bons exemplos alguns casos de boa imprensa digital, mas sim, pode-se melhorar, pode-se fazer muitas coisas, ou seja, ainda continua a ser o conteúdo, quando não é ser muito focado num target, que se calhar não é o target que vai ver aquele conteúdo. Mas ainda assim acho que ainda continua a ver, não sei se no futuro será assim ou não. As pessoas estão habituadas à informação free, ou seja, e os players que sempre venderam informação continuam a querer vender informação. E hoje em dia a informação está disponível de forma gratuita. Depois aqui entra uma outra layer que é é F de digna, não é F de digna, aquela pessoa tem competência ou não tem competência para gerar informação. Mas o facto é que conseguimos, de uma forma geral, ter acesso à informação de forma gratuita. E o fato de estarem-nos a pedir para pagar por essa informação, sim, acho que faz sentido alguém que teve este trabalho a produzir essa informação mas se nós pudermos ter essa informação de outra forma iremos tê-la, de qualquer das formas. Eu acho que sim, nesse sentido, é fácil a imprensa adaptar-se ao meio digital um modelo de negócio é que poderá ser outro, ou seja, encontrar uma outra forma de trazer profit através de conteúdo que não seja a típica notícia pão com ovo, digamos assim, não é? Que é o com lido, o quê, quem, onde, como, mas se calhar trazer a guia, algum add-on que faça com que as pessoas estejam dispostas a pagar para receberem aquela notícia ou aquele conteúdo. Mais do que a informação é o conteúdo, não é? É transformar notícias em conteúdos. Eu acho que o jornalismo de investigação se calhar seria uma boa forma de conseguir que as pessoas pagassem por informação, ou seja, porque é todo um trabalho que exige toda uma pesquisa, toda uma curadoria de informação. Só que um jornalista investigativo e o tempo que ele demora a criar uma peça é diferente do tempo de fazer uma notícia de secretária. Ou seja, então o que acontece aqui? Acho que é um modelo pernicioso em ambos os sentidos, ou seja, tu queres sentar a vender informação online e não consegues vender, logo não tens dinheiro para pagar um jornalista para fazer a investigação. Então andamos aqui neste modelo que é vamos alimentar o site com notícias pequeninas de três parágrafos que não interessam a ninguém e acho que não é este o caminho. Eu olho depois, por exemplo, como, não é bem informação, mas olho o caso, como o Hamilton Post, o BuzzFeed, que tem uma informação diferenciadora que tem interesse, que é meaningful para as pessoas que estão online e as pessoas consomem aquele conteúdo e o modelo de negócio é outro. Ou seja, as pessoas não vendem a informação, vendem o espaço publicitar dentro daqueles sites ou introduzem publicidade dentro daqueles sites de uma outra forma. Ou seja, não sei se será o modelo mais correto, mas o facto é que esses sites conseguem, devido ao fato de serem especializados, serem conteúdos de referência, conseguem trazer público e talvez com esse público venham também os anunciantes que pagam, mas não sei se será o modelo de negócio mais correto. Eu ainda acho que nós ainda temos televisão linear como nós conhecemos hoje com os formatos, com os programas, porque ainda acho que é importante, por exemplo, porque temos uma população muito interessada que consome este tipo de conteúdos. Ou seja, mas acho que daqui a 10, 20 anos, acho que a pessoa não vai-te sentir dificuldades porque daqui a 10, 20 anos, provavelmente, grande parte do público vão ser millennials que não têm disponibilidade para ver aquele tipo de formato fechado, antiquado, com conteúdos específicos que não interessam a ninguém. E o que eu acho é, a televisão tem um bocadinho de consciência disto, só que, ou seja, em vez de mudar, está a adaptar. E diga-lhes porquê? Ou seja, como é que eles querem trazer o público mais jovem para ver televisão? Ou seja, estão numa novela, que é um formato super tradicional, o que é que fazem? Convidam um influenciador para ser personagem na novela. E pense, isto não resolve o problema. Estamos a pegar um formato tradicional e simplesmente a fazer um product placement de um influenciador na novela. E porquê não? Se o influenciador, ela é influenciador, ela é criador de conteúdos e tem fãs por isso, porquê não pegar nesses influenciadores e dizer, cria conteúdo? E acho que um bom modelo de negócio para se calhar para essas soluções era ter tipo canais online no YouTube com apresentadores youtubers. Versões youtubianas, dos gostas, as cristianas, só que para um target mais jovem, com publicidade pelo meio, com valor de produção acrescentado pelas televisões, com tudo isso, mas que aquelas pessoas que têm comunidades e fãs para criar aquele conteúdo continuem a criar aquele conteúdo. E não simplesmente pegar naquela pessoa porque tem fãs e dizer, vou me meter até aqui que os fãs vêm atrás de ti. Pá, parte dos fãs vão. Mas aquilo não é aquilo que as pessoas estão habituadas a ver daquele influenciador de todo. Então acho que aí é que a televisão não acordou e não percebeu ainda como é que a coisa poderá funcionar. Não basta simplesmente pôr a cara da pessoa num formato antigo que o formato se renova, é preciso eventualmente e efetivamente renovar o formato. Eu acho que aí que a televisão precisa pensar um bocadinho para mudar e dar o próximo salto e fazer uso, não é? De tudo aquilo que o digital permite, redes sociais, plataformas, para interagir e trazer pessoas para dentro da televisão. Eu tenho uma televisão no meu quarto, mas eu não ligo a minha televisão tipo há anos. Está lá e eu não a ligo. Simplesmente, por tudo aquilo que eu consumo, consumo de forma digital. Ou seja, sérios que eu vejo em forma digital, alguma notícia que me interesse em forma digital, se alguma reportagem que passou na televisão eu não vejo em televisão, vejo posteriormente depois em digital, ou seja, eu neste momento não consumo sequer televisão. Ou seja, sei o que se passa na televisão, convém saber devido à minha profissão, mas eu não sou um consumidor ativo de televisão. Até porque com digital hoje em dia tudo o que está na televisão eu consigo encontrar de certa forma online. Ou seja, os formatos que tenho neste momento não há nenhum comunicativo e depois aquilo que eu gosto de ver que são séries e conteúdos que me interessam efetivamente estão todos disponíveis na internet e eu consigo procurar encontrá-los. Por isso eu neste momento não consumo televisão. E não discuto televisão. Tudo aquilo que eu discuto é séries de Netflix, séries que se estão a dar à internet, fenômenos da internet, artigos da internet, tudo muito focado na internet e nada focado na televisão. Eu acho que as rádios não morreram porque souberam reinventar-se. Ou seja, a rádio antes era um meio completamente de voz e já era um meio de voz. Tu sabes quem é que está atrás dos microfones, tu consegues acompanhar em direto, as pessoas fazem em direto, ou seja, porque a rádio ganhou uma dimensão visual. E acho que a televisão também não acredita que vá morrer de todo. Acho é que precisa de uma adaptação grande e morrer, morrer, não sei, porque nós temos exemplo. Quando apareceu a rádio toda a gente achava que a imprensa ia morrer, quando apareceu a televisão toda a gente achava que a rádio ia morrer e não aconteceu. Acho que nenhum destes meios vão morrer é preciso de uma adaptação porque há sempre saudosistas que vão preferir o que é passado. Mas acho que a televisão como estava a chegar a um ponto em que os programas não vão ter as audiências. E já hoje já acontece, nós temos youtubers, influenciadores que têm mais audiências que programas de televisão. Já acho que a chegar a um ponto em que as pessoas que têm cargos de direção vão se questionar porquê e vão tentar fazer uma mudança. E se calhar, com a chegada dos homiléneos a cargos de decisão e decisores, se calhar, a própria televisão toma um caminho distinto. Por isso, eu não acredito que a televisão vá morrer, acho que tenha que mudar o formato, mudar a forma como é feita e conseguir trazer a comunidade que está na internet para a televisão ou então a televisão ir para a internet. Há aqui um Meet Me in Halfway que tem que ser feito que a televisão vai até um ponto para ter com as pessoas vão até um ponto para encontrar com a televisão mas não acredito que vá morrer isso eu não acredito. Eu acho que as pessoas continuam a postar em televisão porque de facto há um público mais indecido que está em televisão mas acho que isto também é muito mais fácil ou seja é fácil fazer pulsar na televisão faz um filme inspiracional pagas pelo espaço está feito e gerir anúncios em digital não é uma coisa assim tão lineal tão simples quanto isso ou seja há uma série de influências de nuances que muitas vezes os direitores de marketing não percebem então não se viram para aí. Eu acho que parte da revolução digital não tem chegado a portar ainda é o facto deve-se ao facto de quem está em garra não perceber a 100% o que é o digital como não dominam a 100% tem um bocado de receio de tocar em território desconhecido sair da sua zona de conforto por isso que eu ainda acho grande parte da profissão que nós temos em televisão é grande mas sim nota-se muitas marcas a fazer a conversão e a investir em imenso dinheiro em publicidade digital em presença digital em comunicação digital acho que as marcas acordam sempre mais do que a televisão acho que foi sempre um bocado assim por isso acho que essa questão das pessoas continuarem a investir em televisão acho que é uma questão de conforto e isso para mim é a magia digital não é? é a democratização de tudo aquilo que é possível ou seja é uma coisa que eu costumo dizer se antes eu enquanto pessoa gostasse de cor roxa não havia ninguém no meu círculo de amigos que gostava de cor roxa eu reprimia este interesse hoje em dia se eu vou para a internet e dizer que gosto de roxo encontro não sei quantos milhões de pessoas à volta do mundo que tem o mesmo interesse que eu eu consigo manifestar esse interesse explorar esse interesse ou seja essa democratização do conhecimento da informação dos interesses também dificulta quem trabalha com informação ou seja depois passamos a ter nichos e específicos não conseguimos chegar a toda a gente e aqui há outra questão importante que é com a internet é impossível ser consensual porque tentar agradar a todos não conseguimos agradar a ninguém porque a informação genérica está em todo lado e as pessoas têm interesses específicos depois vão procurar desses interesses nos sites específicos que têm pessoas que percebem da área tanto como nós e que investigam e que falam disto então ou seja esse desapego do cordão umbilical com três instituições grande tem a ver com o fato do nosso cordão umbilical não ser apenas um que passar a ser 3, 4, 5, 6, 8, 9 ou 10 que depois ligamos a sites interesses específicos e isso para mim também é uma dificuldade para o modelo de negócio da internet para os modelos tradicionais é perceber isso que antes havia uma comunicação de massas hoje há uma comunicação completamente personalizada ou seja se eu não gosto daquilo eu não vejo aquilo e há mais 3 milhões de pessoas se calhar que não gostam daquilo que vêm comigo para o outro lado ver outra coisa antes isso não acontecia porque só via isto isto e isto e eu tinha que consumir o que me davam e agora eu posso escolher aquilo que eu consumo por isso essa diversidade este desligamento de três grandes meios que era a televisão a rádio e a imprensa faz o que acontece porque o fato de hoje podemos ter interesses mais pequeninos e conseguir explorá-los o mesmo e até tornar interesses pequenos interesses maiores o meu sobrinho e a minha sobrinha também que tem 5 é todo um telefone consomem televisão sim desenhos animados mas o sobrinho agora a gente acaba em desenhos animados é youtubers para todo lado o telemóvel sempre que eu estou em casa ele está sempre com o telefone na mão sempre já nem lembro que uma vez que eu vi a minha sobrinha ver televisão sequer nem lembro mas sim telefone e a minha sobrinha a mesma coisa músicas desenhos animados ela vai ver episódios todos ao youtube já consegue pesquisar abre lá a listinha vai carregando aqui aqui e vai vendo tudo telefone sim grande parte dos partidos políticos comunicam em mídia tradicional de facto mas já temos casos por exemplo o Obama é considerado o precursor da política 2.0 ou seja o Obama conseguiu acreditou vencer as eleições porque conseguiu falar para um target muito mais jovem através de redes sociais e o Obama é dos primeiros presentes a ter uma presença muito forte em redes sociais o Obama é uma brand love a nível de redes sociais acho que o futuro passa por aí só que lá está primeiro é preciso fazer perceber os partidos políticos os próprios políticos que lá precisam dotar essa postura para conseguir chegar a um target mais jovem mas também não sei se temos interesse em chegar a um target mais jovem porque um target mais jovem é um target mais bem informado que mais facilmente consegue pegar uma entrevista que dada há 10 anos atrás e uma dada hoje e perceber que não houve coerência ou seja ao mesmo tempo que os millennials é um público muito muito bom para se comunicar também tem um lado pernicioso que é um público muito atento e que cobra não tem problema mas dizer olha tu disseste isso agora estás a fazer aquilo então ou seja também não sei se essa alienação de certa forma digital do split não será estratégico no ponto em que não me interessa apanhar pessoas que sejam informadas e que saibam cobrar e que saibam reivindicar prefiro-se de cá estar com pessoas que não têm tanta exigência foram educados cresceram numa época em que não se era bom ser tão opinativo não sei se será uma questão estratégica mas não tenho uma resposta para essa questão fica apenas uma devagação aqui no arco que se calhar pode ser uma questão estratégica não sei pode ser usado para o bem e para o mal e aqui é preciso perceber o digital o impacto tem muito maior estamos a falar se calhar com uma alta jovem também que não consegue ter discernimento para algumas coisas e serem impactados pelo digital estou a devagar boi agora estou a ser boi não tendo neste discernimento qualquer impacto que tenha qualquer mensagem que seja passada através destes meios se não for filtrada pode ser grave política e digital é preciso também ter cuidado isto nós olhámos para o passado aconteceu o mesmo quando apareceu a imprensa havia monopólios ou logopólios de imprensa porque é novo quem tem dinheiro investe e consegue conquistar o mercado mas chega um ponto deixa de ser novidade outros players entram em mercado com novidades com inovação e o poder de diluir-se a rádio foi a mesma coisa assistiu a rádio grandes players a investir diluiu surgiu televisão a mesma coisa grandes players BBC NBC começam a surgir depois canais privados e o poder de diluir acho que vai acontecer o mesmo eventualmente ou seja neste momento temos 3 ou 4 ou 5 empresas que foram as visionárias e perceberam há aqui caminho para percorrer então neste momento ainda há naquilo que muita gente chama que é o mar azul tipo mar de oportunidades em que não está a ser explorado mas acho que daqui a 20, 30 anos se isso é o digital máximo uma pessoa que nasce hoje daqui a 20, 30 anos a noção dele digital, tecnologia isto que está a acontecer hoje vai ser arcaico ou seja porque eu acredito que sim estamos a ver um monopólio com 3 ou 4 marcas maiores a nível tecnológico mas acho que eventualmente vão começar a aparecer outras marcas já começam a aparecer apareceu um Instagram que foi comprado para essa grande empresa mas se não fosse comprado era um player relevante um Snapchat que também conseguiu desviar ou seja eventualmente o que vai acontecer eu acho que este monopólio em algum momento é assim que eu penso que vai acontecer porque aconteceu assim com todos os mídias que surgiram até hoje o poder vai diluir-se e depois vai aparecer uma nova tendência uma outra rede social qualquer coisa que vai concentrar o poder e depois vai diluir porque é isso que tem acontecido e acho que vai ser sempre assim ou seja eu acho que de uma certa forma nunca vamos conseguir através de um golpe de Estado ou uma ditadura mesmo muito forte nunca vamos conseguir de todo que haja um monopólio ou um logopólio porque a democratização que o digital traz faz com que as próprias pessoas não aceitem este monopólio todo e comecem a inovar por cima de inovação então acho há quem diga que o Facebook vai acabar daqui a uns anos e já começam por ser registradas alternativas por isso acredito que sim que evolutivamente vão os poderes vão se dispersando porque isso agora é tudo muito novidade ou seja o digital parece que isso exista não sei quantos anos o digital existe para aí a 10, 15 anos como nós conhecemos hoje e acho que daqui a 15 anos não vai ser nada isso que nós conhecemos acho que as coisas vão diluir vão aparecer outras redes sociais vão aparecer outros players porque vai assim evoluindo por isso não acredito vamos ter uma distopia ou uma utopia vamos ter uma cidade digitalmente mais evoluída é assim que eu espero uma pessoa hoje em dia que não saiba editar um vídeo por exemplo vai a um canal do YouTube e aprende a editar um vídeo coisa que eu não faço mas acho que sim acho que essa democratização do conhecimento é boa é ótima sim e acho que o fato de termos cada vez pessoas mais autodidatas reflete essa democratização ou seja as pessoas não precisam recorrer meios tradicionais para aprender o que quer que seja é possível aprender de outras formas é possível trocar conhecimento com outras pessoas mas também tem um lado de conhecimento ou seja é preciso também fazer toda a informação e acho que a educação passa a educação daqui para a frente para o digital para quem vai nascer no mundo digital é preciso fazer essa educação é preciso fazer esse filtro ter bom senso na informação que consome gerir bem a informação e depois aí tirar os insights necessários mas assim digo completamente que a internet veio democratizar o conhecimento o acesso à informação o acesso à cultura veio esclarecer as pessoas ahopal 30 e o